Essas balas, para. Nossa, matei no rei. Nossa, eu sou muito ruim. Sou ruim. Sou muito ruim. Eu vi isso, Nasc. Eu vi isso. Eu vi isso. Meu Deus, Nasc. Que isso? Que isso? Que tal? Eu vi isso. Eu vi isso. Que baralhinho da minha. Nossa. Eu vi isso. Eu vi isso. O que é que você está fazendo? E aí, que é mais na principal? Ah, mano, cara do morre, mano. Eu tirei, tá certo? É, 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 é. É, 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 é Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.